Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Devemos entender isso. Veja, uma coisa é, você não viu o mundo, você só ouviu do jeito que ele é refletido no espelho da sua mente. Sim? Você não está vendo o mundo como ele é, você o está vendo no espelho da mente humana, enquanto é distorcido de uma maneira particular. Se você fosse um gafanhoto, estaria vendo o mundo de uma forma muito diferente? Se você fosse outra criatura, estaria vendo o mundo de uma forma muito diferente? Então, o seu espelho é um certo nível de preconceito entre todas as criaturas. o que a evolução significa é que, em um nível, o seu espelho é bem mais plano comparado com os espelhos que outras criaturas têm em suas mentes. Suponha que haja um tigre aqui, estou falando do animal, se houvesse um tigre aqui, ele olharia assim, jantar, café da manhã, almoço. Ele não consegue pensar além disso, porque seu espelho é assim, o espelho de sua mente mostra a ele apenas comida. Comparado a outras criaturas, um ser humano tem um espelho mais bem nivelado, mas pode ficar distorcido, dependendo da variedade de identificações e preconceitos que acumulamos na vida. Se você está fortemente identificado com alguma coisa, então você não vê as coisas como elas são. Tudo fica distorcido na sua mente. Mas, se trabalharmos, se trabalharmos nisso, se polirmos nossa mente o suficiente, ela poderia se tornar um espelho plano que mostra tudo da forma que é. Mesmo assim, um espelho, na verdade, não captura nada. se você vir um espelho antigo de 500 ou 200 anos, seja o que for, talvez, milhões de rostos diferentes podem ter sido refletidos naquele espelho, mas nenhum traço de nenhum desses rostos permanece no espelho, porque um espelho apenas reflete. Da mesma forma, sua mente apenas reflete o que os cinco órgãos dos sentidos estão captando neste momento. Reflete tudo, não necessariamente do jeito que é, mas reflete tudo, exceto você. Você nunca pode ficar na frente do espelho, porque você está sempre atrás do espelho. Você nunca pode entrar em campo na face frontal do espelho. Você está apenas na parte traseira do espelho. Então, o que isso significa é que você nunca experienciou o mundo do jeito que ele é? Nem nunca experienciou quem está por trás do espelho? Passa-se a vida inteira apenas vendo muitas imagens que aparecem no espelho e que não deixam nenhum rastro nele. Esta é a razão pela qual mais de 80% das pessoas, no momento da morte, se você observá-las com atenção, você verá que elas estão desnorteadas, porque elas, somente quando começa, quando chega o momento em que tudo vai acabar, o jeito que você conhece aquilo, de repente você percebe que nunca viveu? Você nunca começou? Estes caras já estão dizendo que acabou? você verá pessoas que tiveram experiências fortes, não por causa de... não necessariamente por causa de iluminação ou algo assim. Digamos que tenham tido experiências muito fortes em termos de situações ou eventos muito poderosos na vida, talvez guerras e revoluções e situações extremas, até mesmo acidentes, situações extremas onde não havia espaço para pensar, era apenas um grande drama acontecendo, onde, de muitas maneiras, o espelho da mente se quebrou e algo a mais aconteceu por alguma razão, seja agradável ou desagradável, não importa, você verá que apenas essas pessoas morrerão em alegria ou em dor. Todas as outras morrerão desnorteadas. Mesmo que haja dor física devido a alguma doença ou estado corporal, quando aquele momento chega, você verá a confusão porque, de repente, você percebe o último momento, você nunca começou e está acabando. ou seja, ou você deve ver a criação como ela é ou deve experienciar aquele que está por trás do espelho. ou seja, se essas duas coisas não acontecerem, tudo o que você assistiu foi o que é o reflexo no espelho, isso não é vida, isso não tem valor como vida, não há enraizamento na vida, está apenas passando. a atividade da mente e a atividade do corpo é a única satisfação que a maioria das pessoas têm porque não conhecem a bem-aventurança de seu ser. Então, não queremos quebrar o espelho, queremos manter o espelho, mas queremos achar uma forma de escapar para trás do espelho. Devemos? A forma geométrica mais simples e mais estável é um triângulo. você venha. Você? Sim, deixe essas coisas escuras no chão. Apenas, apenas feche os olhos e fique de pé de frente para eles. Fique da maneira que quiser, mantenha seus braços assim ou assim, mantenha essa posição por algum tempo e faça uma postura, outra postura, qualquer coisa. Enquanto ele está assim, quero que você olhe para ele, não como um ser humano, apenas como uma geometria. Pelo menos comece a ver quantos triângulos existem. Fique de outra maneira. de outra maneira. Quero que você continue olhando quantos triângulos, quantos triângulos. Esta forma simples de um homem em pé, em quantos triângulos você pode dividi-la? Então, se estiver vendo 3, 4, 5 triângulos, tente transformar em 25. Se estiver vendo 25, tente transformar em 50. Se estiver vendo 50, tente transformar em 500. Assim transforme em mais e mais e mais. deixa eu ver. Fique de outra maneira. Apenas fique curvado de alguma outra maneira. Pelo menos um na manga dele, você pode ver com certeza. Ok. Agora... Obrigado. Obrigado. O quê? Gostaram da atuação? Você deve entender que a forma de geometria mais fundamental é um triângulo e a forma mais estável. todos os chakras são triângulos. Tudo, dentro de tudo, fundamentalmente isso, você pode dividir em um triângulo todas as formas e formatos. Quanto mais claramente você puder cobrir um determinado espaço, quando você vê esse corpo, se conseguir preencher cada milímetro com um triângulo, você está começando a entender a geometria daquela forma específica. Você viu triângulos grandes? Verá que algumas partes do corpo ficaram de fora? Sim. Se eu transformar este corpo em três triângulos ou cinco triângulos, algumas partes vão ficar de fora? Não. Elas podem ser incluídas. E alguns espaços vazios, onde não tem nada, estarão dentro. Então, se eu tiver que ocupar algo completamente com triângulos, teria que dividir em dez milhões de triângulos. Será necessária muita atenção para poder dividir isso em milhões de triângulos. Se você dividir assim, isso não precisa ser feito tão tecnicamente quanto eu estou dizendo, mas de alguma forma, somente se isso acontecer, você terá uma imaginação vívida para que quando você imaginar algo, que isso seja tão real quanto real. Isso você está fazendo melhor quando está dormindo do que quando está acordado? se você vê uma flor, um homem, uma mulher, um elefante ou um rinoceronte, você vê isso muito claramente no seu sonho, não é? Veja, você faz isso melhor dormindo do que acordado. Isso não é bom. Se você dirige melhor quando está dormindo, você é um motorista ruim? Sim. Se você é um motorista melhor quando está dormindo, isso significa que você é um péssimo motorista quando você está acordado, não é? Isso é o que está acontecendo agora? Durante o sono, você é capaz de imaginar algo com muita clareza? Geometricamente você fez tudo certo, sim ou não? Se você vê essa pessoa em seu sonho, ela está apenas da forma que ela é. Às vezes, se você não gosta dela, ela fica... assim. Se você gosta muito dela, ela fica legal, mais legal do que ela é. Esse pequeno exagero existe, mas não há dificuldade geométrica. Certo? Ela não perde sua forma assim. Nesse instante, se você tentar imaginar, ela perde a forma. Você não consegue manter a forma. Isso significa que você dirige melhor durante o sono. Isso não é nada bom, não é? Isso vai requerer uma certa quantidade de exercício da mente. Você pode não conseguir fazer muito em dois dias ou um dia, mas se você começar, se você entender como... se você pelo menos entender o processo, o como, você pode fazer isso em qualquer lugar. Pode se sentar no seu escritório, trabalhando seriamente, mas sem trabalhar. sem trabalhar. Sem trabalhar. Se você... estiver sentado em algum lugar, qualquer coisa. Agora, você olha para essa jarra, você pode dividi-la geometricamente em um milhão de pedaços e juntá-las de volta. Se você exercitar sua mente dessa forma, ela se tornará capaz de fazer o que você quiser. Não se precipite e comece a pedir isso, aquilo, tudo. Infelizmente, isso pode acontecer. Mas você vai fazer muito mal a si mesmo. Então, não se trata de criar o que você quer. Não se trata de ter. isso é na direção de ser. Você consegue manter essa disciplina? Só porque você tem algum tipo de capacidade, você não vai começar a pedir, como se chama? Loteria 1,2 bilhões de dólares. Como? Rollerball. Powerball. Então, Powerball, Powerball, Powerball. As bolinhas da loteria podem vir, mas podem passar por cima de você e ir embora? Estou dizendo que isso não é para esse tipo de propósito. isso é para ter domínio sobre a mente, para que ela lhe permita ir por trás dela. Para que você não passe sua vida inteira apenas olhando os reflexos no espelho da sua mente, que você comece a degustar a vida pelo que ela é. Bem, já estamos fazendo práticas. de uma maneira simples e bonita de fazer isso. Shambhavi é uma maneira simples e bonita de fazer isso. Mas tenho certeza de que muitos de vocês não conseguem permanecer lá. Mas, se realmente quisermos apenas ficar lá o tempo todo, então, um pouco de maestria sobre a mente vai fazer bem. Mas, num momento em que você tem um pouco de capacidade, se você acha que quer curar as pessoas, seu amigo tem câncer, você... vou desfazer o câncer e restaurá-lo. Você pode conseguir, mas você será um desastre para você e para o mundo. Porque isso não é para ser usado dessa forma. Isso não está nessa direção de forma alguma. Isso é apenas para dar a você um acesso a algo a mais do que a sua mente em sua vida. Neste momento, é só essa mente estúpida. É tudo que você está experienciando. Pensamento e emoção, pensamento e emoção, pensamento e emoção. Essas são apenas imagens no espelho. Não têm importância, não têm profundidade. É bidimensional. Apenas um reflexo. A vida inteira está se passando enquanto vemos os reflexos da vida. Não é uma boa maneira de aproveitar a vida, não é mesmo? Então, este não é outro truque que você exercita no mundo. Isso é algo que você faz dentro de você para que você possa ir por trás da mente. Se você tiver domínio o suficiente sobre a coisa, se você focar, vai abrir buracos e é possível passar? Bem, aqueles que têm uma maneira mais fácil de fazer, você deve estar tomando alguns comprimidos e outras coisas para fazer isso. Pode acontecer? Esse é um problema maior? Pode acontecer às vezes, mas então você não consegue consertar o buraco em sua mente depois? Esse é o único problema? Aqui não é assim. Você se torna tão fino. Você passa pela mente. Nem mesmo a mente sabe que você passou por ela. Para manter isso tão sutil, é preciso muito trabalho. Eu comecei muito cedo. Comecei quando tinha três anos e meio, quatro anos de idade. Foram horas e horas e horas de foco. Eu não sei quanto vale a sua vida. Preste-se tanto de atenção. Você acha que vale um minuto? Um minuto. Você acha que é uma hora? Uma hora. Você acha que vale 24 horas? 24 horas. O que quer que você ache? Para aquele que está apenas observando os reflexos da mente, nada mudará. PUNARAPI JANANAM PUNARAPI MARANAM Ciclos intermináveis continuarão, mas nada mudará, porque nada muda no espelho. Aquele cujo rosto está sendo refletido agora não mudará a qualidade do espelho de forma alguma. Quem está atrás do espelho? Se soubermos quem está por trás do espelho, então podemos mudar tudo? Então podemos até mesmo fazer o espelho virar ao contrário e se virar para dentro completamente. PUNARAPI JANANAM PUNARAPI JANANAM PUNARAPI JANANAM PUNARAPI LECTURALMENTE